Música Olha a noite desse sábado, a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na 16ª Delegacia Regional da Cidade de Bacabal Onde dois indivíduos foram abordados pela equipe do Esquadrão Águia E após essa abordagem com um deles, o passageiro foi encontrado aí uma certa quantidade de drogas aparentando ser maconha Por essa razão, eles foram apresentados aqui no plantão central Um deles já é velho conhecido da polícia e já tem algumas passagens por diversos crimes já cometidos na cidade de Bacabal A reportagem você confere na íntegra aqui na sua TV Difusora O Águia estava fazendo ali incursões e abordagens pela estrada da Bela Vista e região Quando avistou dois elementos em uma motocicleta em atitude suspeita Foi feita uma abordagem e uma revista Durante essa revista foi encontrado uma quantidade de entorpecente Que aparenta ser maconha Estão sendo apresentados dois aqui na DP E no momento que chegou aqui na DP Um deles foi reconhecido como tendo passagens também pela polícia Como porte de arma de fogo e também por tentativa de homicídio Outro elemento que se encontra com esse que já é velho conhecido da polícia O que ele relatou na abordagem do momento que a polícia apresentou ele aqui na delegacia? Segundo ele, estava apenas dando uma carona para esse outro Mas aí não temos como ter certeza disso Por conta disso, estamos apresentando também aqui na DP E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação E o delegado fará aí os procedimentos que são cabíveis na situação